Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Ô, meu bebê, vem pra cá Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais Se quis do teu jeito, te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mais sincero, sei que fui capaz, fiz até demais Se quis do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Asas livres É massa É dez Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas E com a cabeça, sempre que eu esqueço O dia e o mês, o primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Vou com o meu jogo por novelas Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perco a cabeça, sempre que eu esqueço Perco a cabeça, sempre que eu esqueço O dia e o mês, o primeiro beijo E no banheiro, sempre que eu esqueço E no banheiro, sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 Eu queria ser um anjo E não faço apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, conheço Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe É mais paixão Eu queria ser um anjo Eu queria ser um anjo E não faço apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu Eu só sei sonhar contigo Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Eu só sei sonhar contigo Aonde te deixe sonhar contigo Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Chorei Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Onde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no colo Ui, agora Ui, agora Você é minha delícia Por você eu ver Eu choro Ui, adoro Ui, adoro Silvano Sáenz O cantor Apaixonado A seu rio Estou com medo Pra ela não tem momento Não tem dia Não tem hora Já tentei quase de tudo Mas ela não me dá bola É da mulher difícil Complicada Se não dá Que ela não quer E não deixa a amiga Ficar Arrocha Arrocha Vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no colo Ui, adoro Ui, adoro Apaixonado Apaixonado Pra ela não tem momento Não tem dia Não tem hora Já tentei quase de tudo Mas ela não me dá bola É da mulher difícil É da mulher difícil Complicada Ui, adoro Você é minha delícia Por você é o meu choro Ui, adoro Ui, adoro Vou te chamar de bebê Eu vou te pegar no colo Ui, adoro Ui, adoro Você é minha delícia Por você é o meu choro Ui, adoro Ui, adoro Mara, como está Previzinho Será que tudo O que por nossa vida passa Tem motivos em Que só o coração É quem conhece O verdadeiro amor E as palavras Tem poder então Baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta De mim De mim Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom E ainda gosta De mim De mim Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom Mas é sempre bom a gente ouvir Como eu te amo Eu adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Que ainda gosta de mim Onde anda o meu amor Diga por favor O que está fazendo agora O que está fazendo agora Será que nunca me amou Também se enganou Está sozinha agora A saudade A saudade é solidão Que aperta o coração As horas quase não passam Estou vivendo por viver Tão longe de você Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem completar nossa cama Volta, meu amor 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 Volta, meu amor, meu amor, se também for seu desejo A saudade é solidão, que aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver, longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor, vem completar nossa vida Volta, meu amor, meu amor, meu coração por te chamar Volta, meu amor, vem me abraçar com teus beijos Volta, meu amor, meu amor, se também for seu desejo Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Pinho Marques, romântico e apaixonado Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por favor Amor 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 O que eu sempre quis Foi te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta, volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta, volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Não dá mais pra ficar longe de você É assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por favor E ser pra sempre o seu namorado Volta, volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Que te perdeu Que o erro foi só meu E 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 o erro foi só meu O que é, o que é, que não é doce de coco, mas adoça a sua boca O que é, o que é, que gruda no seu corpo, mas não é a sua roupa O que é, o que é, que não pega no seu pé, mas te quer a toda hora O que é, o que é, que não é bombardear, mas deixa a sua bola Adivinha é, adivinha é, não é difícil acertar, vai ser fácil adivinha Adivinha é, adivinha é, te dou um beijo se você adivinha Sou eu, sou eu, sou eu, que te faz amada Você, 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 matou a charada Sou eu, sou eu, sou eu, que te faz amada Você, 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 matou a charada O que é, o que é, que não é doce de coco, mas adoça a sua boca O que é, o que é, que gruda no seu corpo, mas não é a sua roupa O que é, o que é, que não pega no seu pé, mas te quer a toda hora O que é, o que é, que não é bombardear, mas deixa a sua bola Adivinha é, adivinha é, não é difícil acertar, vai ser fácil adivinha Adivinha é, adivinha é, te dou um beijo se você adivinha Sou eu, sou eu, sou eu, que te faz amada Você, 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 matou a charada Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, que te faz amada Você, 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 matou a charada Marcelo Porquela, o Bob do Arrocha Que tal se hoje a gente sair Deixar acontecer O sentimento fluir E não tem nada a ver com traição Um lance sem compromisso Sem dar explicação Você tá afim de mim Eu tô afim de você Pra gente se encontrar Ninguém pode saber Você vai pirar Confir no que eu digo Com Marcelo Portela Um romance escondido Romance escondido Romance escondido Mistura de gostoso Com proibido Romance escondido Romance escondido Com Marcelo Portela Um romance escondido Chega mais meu parceiro Silvano Salles Pra cantar essa comigo Deixa comigo Marcelo Portela Silvano Salles O cantor apaixonado Que tal se hoje a gente sair Deixar acontecer Pro sentimento fluir E não tem nada a ver com traição Um lance sem compromisso Sem dar explicação Você tá afim de mim Eu tô afim de você Pra gente se encontrar Ninguém pode saber Você vai pirar Confir no que eu digo Você vai se amarrar No romance escondido Romance escondido Romance escondido Mistura de gostoso Com proibido Romance escondido Romance escondido Com Silvano Salles Romance escondido Romance escondido Vou te deixar louca Você vai pirar Quando eu beijar a sua boca Romance escondido Noite de mil beijos Vou te dar um beijo Mas vai ficar em segredo Você tá afim de mim Eu tô afim de você Pra gente se encontrar Ninguém pode saber Você vai pirar Confir no que eu digo Você vai se amarrar No romance escondido Romance escondido Romance escondido Mistura de gostoso Com proibido Romance escondido Romance escondido Com Silvano Salles Romance escondido Romance escondido Romance escondido Mistura de gostoso Com proibido Romance escondido Romance escondido Com Marcelo Portelo Romance escondido Latitude 10 10 anos de sucesso Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Na 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 Mas quando você chega perto Teus olhos e palavras Teus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Senti Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Senti Verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais O que você diz e faz Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Na 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 Mas quando você chega perto Teus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Senti Verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Que preciso Senti Verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério, ou vai embora E não volte mais Ou me leva a sério, ou vai embora E não volte mais Toda vez que vai sair o sol, eu estou Esperando por você aqui, meu amor A distância não consegue nunca afastar A esperança de mais uma vez poder te amar Só você, só você que conhece meu jeito de sentir O meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar Só você, me conhece amor Só você, sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa, fico a pensar Se existe um outro alguém, tomando meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós, só Deus consegue desfazer Só você, só você que conhece meu jeito de sentir O meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar Só você, me conhece amor Só você, sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega, só penso em te ver O meu coração, só você, me conhece amor O meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar Só você, sabe bem quem sou Só você, me conhece amor Só você, sabe bem quem sou O meu coração, só você, me conhece amor O meu coração, só você, me conhece amor Portal do arrocha Portal do arrocha.com.br O site oficial do arrocha Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As sete chaves em seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal Nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Sem retoque Você não sai da minha cabeça Um bem que eu tentei Tirar você do coração Quase pirei Você não sai da minha cabeça Um bem que eu tentei Tirar você do coração Eu quase pirei Já me toquei O que você quer Já deu Por favor esqueça Tudo que a gente viveu Então para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Você não sai da minha cabeça Um bem que eu tentei Tirar você do coração Tira você do coração Eu quase pirei Já me toquei O que você quer Já deu Por favor esqueça Tudo que a gente viveu Então para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Você tá num beco sem saída O amor que eu sinto por você É grande demais Juro que te amo, baby Você pra mim I never seen so many men asking if you wanted to dance They're looking for a little romance Give a half a chance Eu não quero nem saber O que pensam de você e de nós dois Juro que te amo, baby The lady in red The lady in red Is dancing with me Tchim, 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 tchim Eu quero acordar Eu quero acordar Eu quero acordar Pensando em você Eu quero acordar Eu amo você e sei que sou feliz É tudo o que eu sempre quis É tudo o que eu sempre quis É tudo o que eu sonhei E eu quero acordar Eu quero acordar Vem me dizer Vem me dizer Que tudo não acabou Pra nós dois Eu vou te dizer Just you and me It's where I wanna be Me faz sonhar E me faz delirar E me faz delirar I'll never forget The way you look tonight I'll never forget The way you look tonight The way you look tonight Juro por Deus Eu faria qualquer coisa pra ouvir Tua respiração Juro por Deus Toda noite eu deixo a porta aberta Pra você entrar Outra vez eu vejo o sol nascendo E você não está Juro por Deus Juro por Deus Tô sem palavras pra dizer Tô sem motivos pra sonhar Eu tô tentando te esquecer Mas juro que não dá Separação tem nada a ver Resolvimento pra nós dois Que é tão difícil É tão difícil perdoar Deixa eu te amar e o resto fica Juro por Deus Juro por Deus Eu faria qualquer coisa pra ouvir Sua respiração Juro por Deus Juro por Deus Juro por Deus Juro por Deus Nós dois É tão difícil perdoar É tão difícil perdoar Eu tô tentando te esquecer, mas juro que não dá Separação tem nada a ver, é sofrimento pra nós dois Se é tão difícil perdoar, deixa eu te amar e o resto fica pra depois Ah, Alex Come, vem se apaixonar Você vive procurando a fórmula do amor, se entregando de alma e coração Anda o mundo e se machuca e vê que não passou, de um encanto e uma desilusão Usar meus beijos e abraços pra se esconder da dor, nem se toca que eu posso gostar Abra os olhos, olha e volta tudo que você criou, nosso fogo não dá pra apagar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu colo, cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos teus olhos, só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa na receita de amar Vem se apaixonar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu colo, cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos teus olhos, só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa na receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu colo, cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos teus olhos, só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa na receita de amar São um comum, um romântico apaixonado E esse é o mais novo sucesso E mais, e mais, e mais O céu está fechado, escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Como esquecer de todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Levando o meu peito As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Levando o meu peito As lembranças que me valem Por favor No céu está fechado, escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Como esquecer de todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Levando o meu peito As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Levando o meu peito As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Levando o meu peito As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Levando o meu peito As lembranças que me valem Por favor As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vou te confessar Tá difícil dessa vez Acreditar Dá pra ver, pra perceber Em seu olhar Outra vez As lembranças que me valem As lembranças que me valem Eu estou aqui De peito aberto Pra encarar qualquer loucura Mas já cansei Mas já cansei de viajar Nas suas juras Agora eu quero Terra firme pra pinçar Vai ser assim Não vou ficar virando a página da história Quebra a cabeça rebuscando na memória No sonho antigo No sonho antigo Que ainda morre o meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa música que fere Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar do cais E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai pra minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo E saudade de nós dois Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebra a cabeça rebuscando Na memória No sonho antigo Que ainda morre o meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que fere Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar do cais E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade De nós dois De nós dois Não consigo viver mais Sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais nada direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer De estar sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama E me adore que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a tua roupa Incendeia a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Eu sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar É paixão de mais um coração Pra se envolver De candeias para o mundo Chora coração Chora Não consigo viver mais Sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais nada direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer De estar sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama Que me adore que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a tua roupa Incendeia a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Eu sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar E o corpo pega fogo E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a tua roupa Eu tiro a tua roupa Incendeia a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Eu sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito O meu peito louco Pra te amar Bonde do maluco Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu Vão despencar se não me amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu Vão despencar se não me amar Até o meu chão sumiu Desde que você partiu Novamente eu sinto a dor De encarar o fim do nosso amor Com você ao meu lado Era tudo tão perfeito Eu senti o amor Aqui dentro do peito Eu passo o tempo que passar Eu sempre vou te amar Uma história tão linda Não pode se acabar Numa noite de verão Eu pedi a sua mão E o inverno chegou Junto com a solidão Já não sei o que fazer Minha vida é só chorar Eu não vivo sem você Pois nasci pra te amar Até o meu chão sumiu Desde que você partiu Novamente eu sinto a dor De encarar o fim do nosso amor Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu Vão despencar se não me amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu Vão despencar se não me amar Até o meu chão sumiu Desde que você partiu Novamente eu sinto a dor De encarar o fim do nosso amor Com você do meu lado era tudo tão perfeito Eu senti o amor aqui dentro do peito Passa o tempo que passar, eu sempre vou te amar Uma história tão linda não pode se acabar Numa noite de verão eu pedi a sua mão E o inverno chegou junto com a solidão Já não sei o que fazer, minha vida é só chorar Eu não vivo sem você, pois nasci pra te amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar se não me amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar se não me amar Bonde do Manuco falando de amor Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL